Agora eu vou mostrar aqui para vocês essa miniatura de mandril que foi lançada pela empresa Stilike em 2014. Ela é muito detalhada, é muito cientificamente correta, tem uma ótima textura aqui lhe simulando os pelos. Aqui é o focinho, as orelhas, aqui é os pelos. A cauda. O nome científico do mandril é Mandrilos Sphinx. Essa miniatura representa o mandril macho. A cauda. A cauda. A cauda. A cauda. A cauda. Obrigado.